Nesse momento eu farei o registro de um livro. Quando você clica em novo item e o item que você deseja, por exemplo livro, abre o campo na lateral direita onde você irá inserir as informações. Então aqui a gente vai inserir o título do livro, o autor iniciando pelo sobrenome e depois os outros nomes, segundo. Aqui em relação aos autores, vocês podem alterar o tipo de autoria que estará indicado no livro, sendo como contribuidor, editor, organizador ou tradutor. E deverá ser inserido todos os autores responsáveis pela obra. Nesse caso eu tenho apenas uma autora, vou inserir série e volume, caso tiver, número de edição, lugar, que é o local de publicação, a editora, a data do livro. Se for um livro online, deverá ser incluído a sua localização, o URL. Pronto, foi feito o seu registro do seu livro.